E aí galera, beleza? Marcelo Aurentes aqui na área para mais um vídeo do canal Vintage Rider. Devendo o vídeo da última semana. Estamos aqui saindo do Itaim. Estou passando por algumas emoções com a galera que não sabe dirigir. É um monte de velocidade aqui, não sei se tem radar ou não no túnel. Porque radar é igual coelho, né cara? Multiplica fácil. Mas segue a vinheta aí e a gente já conversa. Valeu! Então galera, estava um tempinho sem gravar. Ficou horrível aqui uns dias. Trabalho, família, tudo. Mas está tudo bem. Não foi mais pela correria mesmo. Eu acabei não conseguindo gravar. Para não falar que eu não consegui gravar, esses dias eu saí, cabeção aqui, saí de moto todo feliz, porque eu vou gravar um conteúdo legal para a galera. Sinceramente eu nem lembro o que era, mas eu estava com uma ideia bacana. E quando eu pus para gravar no meio do caminho, comprar deu uns três apitos estranhos. Aí eu vi que eu estava sem meu cartão de memória. E aí não deu para gravar nada, né? Afinal a ideia se perdeu. É o que a gente conversou na live do Chandler, do canal Bora Rodar. Vou deixar aqui o link dessa live, foi bem legal. E... O Sean comentou que ele faz isso, ele deixa o capacete montado, certinho, com a GoPro carregada, cartão limpo, tudo pronto ali, porque quando vem a ideia também que vai sair para gravar, já está tudo pronto. Eu falei, putz, eu não, eu sou mal largado, né? Eu me perco com isso. E paguei o preço por não estar com o meu... com a minha GoPro carregada, né? Carregada não, porque não está com o meu cartão, né? Zé Ruela aí, mexendo no celular e fica invadindo a pista aqui, né? Enfim, aí dancei, não gravei nada, perdi a ideia, mas estou aqui, cara. Hoje eu lembrei, na hora que eu estava saindo de casa, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás do cartão, mas não carreguei a GoPro. Então vai saber se vai durar a bateria para a gente gravar o vídeo mesmo ou não, né? Mas vamos falando, qualquer coisa eu faço aquele encerramento clássico e a bateria acabou. Primeiramente agradecendo a presença de vocês aqui, para quem está prestigiando, e se você já está assistindo aqui, já aproveita, já deixa o like. Deixa seu comentário, o comentário é importantíssimo, eu gosto muito de interagir com vocês. Você viu, né? Celular do caramba. Gosto de interagir com vocês, conversar, enfim, entender o que... Como vocês estão, o que vocês vêm fazendo, o que vocês gostam ou não gostam aqui no canal, o que está faltando, o que eu posso fazer para melhorar. Beleza? Então, já deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, o canal é pequeno, dificilmente você vai ser alertado ou aparecer no conteúdo recomendado pelo YouTube. Aproveita, já que eu falei de você se inscrever, deixar o like e tal, já visita também o www.forcacustom.com.br Obrigado. Conhece os canais que fazem parte do projeto. Aqui acho que não passa. Seca passa nos corredores, mas nas vans não dá, né? Mas diz aí, vocês são organizados com os equipamentos ou são largados como é? Vocês deixam realmente todos os seus equipamentos em ordem prontos? Ou você vai atrás de resolver isso na hora que você precisa? Como eu disse, eu não sou o cara mais organizado do mundo, eu acho que eu sou um dos mais desorganizados, sendo bem honesto. Então, eu aponho um pouquinho com isso. E se você é organizado, qual que é seu ritual? O que você faz, né? Porque a gente sabe que quem é organizado assim tem uma sequência de fazer as coisas. O que eu tenho tentado manter organizado é a minha garagem. Mas pra não tomar bronca da esposa, né? E lembrei, cara, lembrei do que eu ia falar. Eu, naquele dia que eu ia gravar, tava frio pra caramba aqui em São Paulo. Aqueles dias que deu aquela esfriada boa e parece que vai esfriar de novo. E eu tinha uma consulta com o psicólogo, levou, como eu já disse, eu só ando de moto, né? O carro é quando eu tô com a família, que aí não tem como. Mas eu mesmo não tenho carro, o carro é da minha esposa. E tava uma friaca do caramba e a dúvida era justamente essa. Era perguntar pra vocês o quanto vocês realmente andam de moto. e já vou deixar claro aqui, tá? Não tô julgando se você roda mais ou menos de moto. Cada um roda o quanto entende que é o suficiente e o que vale a pena pra ele e o que deixa feliz. Ninguém é mais ou menos motoqueiro porque anda mais de moto. Enfim, eu procuro andar de moto sempre. Chuva, sol, frio, calor. Eu tô feliz em cima da moto. Não é a ideia, não é fazer um vídeo longo, não. É muito mais entender de vocês como vocês usam a moto. Se é no dia a dia, se é no fim de semana pra passear, se você não anda de moto custom, se o seu negócio é mais fim de semana, se você gosta de fazer track day, enfim, o pessoal do Remidos ali, salve pra eles. Galera, gente boa demais, clube sério. Enfim, como você usa a sua moto? Vou falar de mim, como eu já disse, eu uso sempre. Esses dias tá frio pra caramba, eu levo meu filho mais novo pra escola de moto. Molequinho guerreiro aí. Nove, dez graus. Pra muita gente do sul isso não é frio, né? Mas, enfim, aqui em São Paulo o negócio é... É mais tenso a sua temperatura, né? Meio esperto aqui porque esse pedacinho aqui é campeão da galera fazer fazer besteira. Vamos falar uma palavra... não vamos falar palavrão. Aprendendo com o tio Chico Cepulveda. Aliás, Chico, obrigadão pela oportunidade. Em breve eu gravo o vídeo pra mandar pro teu canal. Voltando, tem essa facilidade de dispersar, né? É radar, mano. Mas diz aí, eu rodo, acordo, levo o moleque pra escola, só não levo ele na chuva porque eu tenho dó dele. Mais frio, calor. Manhã, tarde, noite, e... qualquer momento. Estamos sempre de moto. Então, deixa aí no comentário como você faz, se você... tá sempre de moto, se você usa no fim de semana, se você... gosta de acelerar, gosta de andar na manha, se só anda no sol, se tá chovendo deixa a moto em casa, como é que é o seu dia a dia com moto. Beleza? Galera, é isso. Era uma conversa bem rápida, até lembrei o assunto, mas até pra não estender demais o vídeo, não ficar aquela coisa chata. É, é isso, assim que o rachador faz. Ei, você é o rachador! Ei, pica-pau. Beleza, galera? É isso aí. Obrigado, boa semana, desculpa o atraso nos vídeos, tamo junto aí. Abração, fui!